O Ilha, fala um pouco para nós sobre esse processo eleitoral. Bem, bom dia. Eu, em princípio, quis dizer o seguinte, seria muito bom que o pleito corresse de forma legítima, de forma justa, igualitária, e a gente já está sentindo realmente que o pleito está avançando para o lado de quem tem e detém, de certa forma, o poder político e econômico, e a gente pede à Justiça, à Polícia Federal, que, antes de qualquer coisa, antes do início do pleito, já comece, de certa forma, a coibir essas práticas de compra de voto. A gente tem uma preocupação muito grande. Haja vista não ter o poder aquisitivo para, de certa forma, regimentar cabos eleitorais, e a gente tem certa dificuldade. Porém, é importante que a sociedade também faça o seu papel, cumpra, porque só existe o corrupto, porque existirá, obviamente, ou existe o corruptor. Já está feita. A gente pede à sociedade, que, aproveitando o momento de transformação, de lisura, para que seja feita uma reflexão, que o voto tem consequência, o voto não tem valor. O voto é responsabilidade do cidadão, é dever, de certa forma, do deputado estadual, no nosso caso, de fazer com que a Assembleia seja um órgão fiscalizador do governo, no fiscalizador das ações dos seus secretários e tomar conta, de certa forma, para que a gente possa ter uma Assembleia, de certo modo, atuante, onde haja um debate político com consciência, com consistência. Então, a gente pede, primeiro, à Justiça, segundo à Polícia Federal, para que sejam vigilantes, e à sociedade, para que possa, de certa forma, colocar em prática a sua vontade nesse momento cívico, que é o momento de decisão do rumo do nosso Estado.